Você tem duas opções de água potável, água mineral natural ou água tratada e filtrada. Agora vamos colocar na balança estas opções. Se você quer saúde, beber uma água extraída diretamente da natureza, sem passar por nenhum tipo de tratamento, rica em nutrientes e, além disso, leve e importante para o seu corpo, a sua escolha é a água mineral natural. Sua saúde é a sua melhor opção. Sua saúde é a sua melhor opção.